fala galera do youtube gente linda pra você que tem horta em casa pra você que gosta de planta assista esse vídeo você vai precisar disso aqui ó isso daqui é um do das maiores fontes de nitrogênio e é orgânico então pra você que tem plantinha pra você que gosta de horta frutífera assista este vídeo mas antes do nosso vídeo eu vou pedir pra você deixa aquele like compartilhe se você não faz parte do projeto caiu de paraquedas vem se inscrever nesse canal porque o meu objetivo aqui é levar um estilo uma saúde melhor para as pessoas então vem comigo porque hoje tem novidade na horta amigos como eu disse pra você que tem plantinha em casa esse vídeo é ideal assista o que acontece é você ficou curioso e eu estou buscando novas fontes de nutrientes para as minhas plantas e vou passar uma dica pra você como é que funciona isso daqui é esterco de galinha esse adubo aqui ele é incrível porque existe esterco de vaca o esterco de cavalo esterco de porco esterco de carneiro todos eles são ricos em nitrogênio e potássio mas o que contém a maior quantidade de nitrogênio de potássio é o esterco de frango chega a 100% os retângulos ficam em 0,75 0,65 ele chega a uma marca incrível mas ao mesmo tempo ele tem uma desvantagem qual é a desvantagem do esterco para você usar nas suas plantinhas plantas ele é extremamente agressivo ele queima as plantas porque ele é muito forte então é eu tava conversando com alguns 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 agrônomos e eu aconselhava botar uma proporção pequena porque ele queima as rags ele não é recomendável de jeito nenhum ele é recomendável para que você possa fazer mudas tá vendo as mudinhas aqui temos aqui milho couve tomate rabanete gigante ele não recomendável na produção de mudas devido o fato que ele queima as raízes da planta porque ele é muito forte é vamos lá eu vou pegar aqui vocês possam ver essa daqui é minha cebolinha e tem um mito aí na internet dizendo é como engrossar a cebolinha cara isso para mim é papo furado sabe por quê porque existe vários tipos de espécie de cebolinha existe a cebolinha gigante que muita gente compra e ela fica gigante na sua casa que chega quase 50 centímetros e fala que coloca um adubo que a sua cebolinha vai ficar assim não vai porque existe a cebolinha francesa existe a cebolinha portuguesa existe vários tipos de cebolinha que cada um tem o seu tamanho mas esse negócio de deixar a cebolinha eu vou botar uma substância que ela vai ficar gigante eu não acredito se você é comprar uma espécie grande logicamente ela vai ficar grande essa espécie aqui é da grande a muda dela já veio bruta olha ela vou botar aqui ó que vocês possam ver olha o meu presente de tomate ela é muda ainda olha se eu colocar do lado do meu pé de tomate ela é maior do que o pé de tomate ela vai chegar aqui ó então é uma espécie grande mas tem como você dar uma deixar ela um pouco maior dá uma força em todos os tipos de cultura usando isso daqui isso daqui vai deixar as folhas mais verde vai afetar diretamente o crescimento da planta porque as raízes vão obter esses nutrientes de uma maneira mais rápida porque ele é mais concentrado e a sua planta vai suportar também as pragas então nesse momento a gente vai fazer aplicação e vou mostrar o que você precisa fazer pessoal agora a gente vai fazer aplicação dele para quem não viu a composição esse pozinho aqui ó esse farelo aqui que vai fazer toda a diferença como você já sabe ele é rico em nitrogênio então para a horticultura o efeito vai ser quase imediato para outras plantas normais em sete dias mais ou menos como eu uso ele aqui uso de uma maneira bem moderada porque é uma ele é ao mesmo tempo ele é uma dádiva dádiva mas ao mesmo tempo ele pode destruir tudo então usem com sabedoria para que vocês não possam destruir aquilo que vocês mais amo as plantinhas de deus então vamos lá vai pegar um pouco a medida é 50 gramas para cada um quilo de terra aqui tem um quilo e pouco eu uso essa medida um vazio pequeno desse aqui como vocês estão vendo eu uso isso aqui apenas isso por cima da terra a aplicação vai ser assim ó tá aqui um pouco longe das raízes mesmo a sua planta sendo uma planta adulta e que você vai fazer você vai mexer porque é um adubo ele precisa ficar bem homogêneo junto com a terra bem misturado desse jeito em seguida você vai regar a isaac eu posso botar isso aqui todo dia um pouquinho não porque vai matar sua planta e sabe que eu posso aplicar isso aqui em sete em sete dias não porque vai matar sua planta você tem que aplicar isso aqui no mínimo em 30 em 30 dias usando isso porque a quantidade de nitrogênio vai ser liberada em decorrer com o tempo você rega vai ser liberada o nitrogênio potássio isso vai nutrindo e desenvolvendo a sua planta fora que ela também vai fazer a fotossíntese então tudo isso vai colaborar para um crescimento com saúde um crescimento bom para caramba então no caso da cebolinha eu vou fazer esse vídeo eu perguntei um agrônomo perguntei para ele sim é do projeto verdejar meu amigo é ele falou assim eu perguntei ele qual é o adubo que eu uso para dar uma força na cebolinha qual o adubo ele falou esterco de galinha bem curtido você tem galinha em casa aí vou pegar a minha casa o esterco das minhas galinhas não você precisa deixar um tempo ele curtindo recolher o esterco fresco deixa 30 dias num canto escuro curtindo sem água sem nada depois você usa porque se você tacar diretamente na terra é uma morte na certa assim já é perigoso porque ele é muito forte então tá o recado tá dado aí vamos lá vamos adubar nossa cebolinha ela já tá ela tava muito pequenininha ela veio comprida mas ela começou a encher bastante depois essa adubação orgânica isso serve para todos os tipos de planta horticultura frutífera cactos só que posso botar na minha orquídea não porque já mulher que nem o orquídea é mulher grávida é muito sensível né qualquer coisa que se coloca então orquídea não cebolinha você vai misturar viu que eu coloquei aqui ao redor você vai misturar desse jeito aonde você vai encontrar isso daqui lojas de floricultura lojas de garden hortos de planta e uma loja tipo aquelas lojas grandes que vende flores você vai encontrar está custando em torno de 9 80 o quilo que pode durar praticamente quase um ano se eu sorte o tamanho da minha se tiver morta bem grande uns quatro meses então ele rende muito adubação dele é intensa e contínua os nutrientes principais então a tua horta vai vibrar então não perca tempo aplique isso daqui porque vai fazer toda a diferença nas suas plantas família gente linda chegamos no final do mais de mais um vídeo gente o isso daqui vai fazer toda a diferença é a primeira vez que eu cito esse adubo aqui primeiro eu usei testei cara foi incrível não uso para fazer mudas mais plantas adulta dá um gás que é incrível tá aqui as mudinhas gente se puder compartilha esse vídeo deixa seu like foi um vídeo bem estudado eu coloquei em prática para depois mostrar para você que realmente funciona é rico em nitrogênio nitrogênio potássio e outros elementos que vão dar um gás nas suas plantas fora que é orgânico barato demais então deixa aquele like se inscreve no canal porque você que é super bem vindo e um último pedido para você que não tem horta para você que não tem plantinha coloca tem contato com a natureza de deus isso é maravilhoso todos os dias eu falo a mesma coisa coloque isso é incrível porque vai te acalmar você vai produzir alimentos orgânicos você vai ter uma terapia você vai poder ver a grandiosidade de deus essas pequenas coisas então coloque uma hortinha fica na paz de crie jesus quinta-feira vai ter abraço vai ter vídeo um beijo seu amigo isaac